Nessa série a gente discute o seu lado empreendedor, todo projetista de projetos elétricos precisa vender projetos, nem só de técnica vive esse projetista, a gente tem que ter novos clientes todo mês, e essa série, a estratégia elétrica é especialmente para isso, aqui a gente discute as ideias que você tem que ter para o seu lado empreendedor, seu lado vendedor, sua preocupação com sua empresa, com seu negócio, seu lado comercial, esse é o objetivo dessa série, já temos aqui 18 episódios para você aproveitar, a playlist da série estratégia elétrica está aqui na descrição desse vídeo, então se você desejar aprofundar seus conhecimentos, se tornar um empreendedor mais preparado, se tornar um melhor vendedor de projetos, aumentar o número de vendas de seus projetos, ter mais clientes, ter novos projetos, melhores projetos, eu sugiro fortemente que você aproveite esse conteúdo da série estratégia elétrica, olha, já tem mais de 17 episódios para você aproveitar, o link da playlist completa está na descrição desse vídeo, ok, então não deixe para depois, tira um tempinho aí para maratonar todos os episódios, eu recomendo fortemente, eu acho que você vai gostar muito, ok, por quê? Porque o objetivo principal do conteúdo desse canal não é só ensinar técnica, não é só ensinar a fazer projeto elétrico, e sim é fazer com que você triplique a sua renda com o projeto elétrico, e para você chegar lá, não importa em que ponto você está, você pode sair do zero, você pode ser estudante, você pode estar fora da área, não interessa, o que interessa é que você tem que aprender algumas técnicas e estratégia para chegar lá, para triplicar a sua renda, por isso que eu criei essa série, porque aqui vai ter dicas, técnicas para você conseguir alcançar mais rapidamente, mais facilmente esse objetivo. Na aula de hoje eu vou te falar sobre a ferramenta que eu considero a melhor ferramenta de vendas para projeto elétrico, vamos rodar a vinheta e vamos direto para o assunto. Ainda nesse vídeo você vai ver a resposta, o que eu acho, na minha opinião, o que eu considero, que ferramenta é essa, o que você pode estar confundindo, pensando que é outra coisa, que é totalmente diferente, vou te mostrar também as vantagens, ou seja, o porquê, o motivo de que eu considero essa a melhor ferramenta de vendas de projetos elétricos, e ainda vou fazer várias comparações entre essa ferramenta de vendas com outros tipos de investimentos ou de ferramentas de vendas que você pode pensar. E ainda vou te explicar como fazer, qual é o método certo, como é que você tem que aplicar isso da forma correta para ter resultado. Eu trabalho com isso, eu já uso essa ferramenta desde 2008, eu tenho muito resultado, grande parte dos meus projetos, dos projetos que vieram até a mim, atenção, eu falei, vieram até a mim, isso vai ser muito importante para essa aula. A maioria dos projetos que vieram até a mim foi por meio dessa ferramenta, tá? Então muitos de vocês aí já devem estar imaginando sobre o que eu estou falando, e claro, você não pensou ainda, se você está achando que é dancinha no Instagram, não é dancinha no Instagram, se você está achando que é panfleto, não é panfleto, se você está achando que é outdoor, errou também. Eu estou falando do marketing digital, principalmente da ferramenta mais importante de vendas para projeto elétrico, dentro do universo do marketing digital. Dentro do universo do marketing digital tem várias ferramentas. Eu vou falar para você aqui especificamente do Google, os anúncios do Google. Quando você faz um anúncio do Google, você está acertando no melhor tipo de investimento para vender projeto elétrico. E agora eu quero que você comente aí no chat, quem está ao vivo aqui comigo comenta. Você já faz anúncios do Google? Sim ou não? Eu já faço? Eu não faço? Nunca fiz? Quero fazer? Comente aí que eu quero ver. Se você, por acaso, está vendo o replay dessa aula, desse vídeo, comenta nos comentários aqui embaixo do vídeo. Se você já faz, o que você achou, se teve bons resultados, comenta que eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque para mim foi excelente, mudou de vez, transformou o meu negócio de projetos elétricos, transformou a minha empresa. Então eu vou explicar tudo, tudo o que eu posso imaginar, tudo o que eu sei para você nessa aula, nesse vídeo aqui, para que você entenda por que que é bom, por que que você deve usar e como que você deve usar. Ok? Então vamos começar. Primeiro, o que é, Marcelo? O que são esses anúncios do Google? O que é anunciar na internet sobre projeto elétrico? Gente, quando você vai praticar isso, você tem que estar com a filosofia em mente do seguinte, eu vou atrair os clientes para mim. Porque a filosofia clássica, né? O que é que não é investir, o que é que não é praticar a melhor ferramenta de venda de projeto. É você achar que você vai pegar o telefone e ligar para 30 pessoas todo dia para sair oferecendo os seus projetos elétricos. Isso é a prospecção clássica. Isso podia funcionar na década de 60. Não é eficiente. Pode até acontecer de você conseguir um projeto aqui, outro lá, não sei aonde. Mas, gente, não é eficiente. Eu quero que você use o seu tempo de forma eficiente. Por que não usar uma ferramenta nova para vender seus projetos elétricos mais facilmente? Por que não? Por que se prender à forma da década de 60 de fazer a coisa? Eu até entendo que algumas pessoas gostam de usar o telefone, gostam da prospecção normal. Mas eu não entendo o fato de não querer usar outra ferramenta. Não querer testar outra possibilidade. Nós estamos no ano de 2022. Gente, a tecnologia, não tem nem o que dizer mais sobre isso. Está todo mundo direto, vidrado no celular o tempo todo. O tempo todo as pessoas olham para cá. Usam isso aqui direto. Quando não está nisso aqui, está no computador. Então você acha mesmo que não vale a pena você aparecer para as pessoas no momento em que as pessoas estão realmente procurando? Você acha mesmo que isso não vai dar resultado? Você acha mesmo que vale mais a pena gastar seu tempo fazendo ligações para as pessoas que não estão nem sabendo de você, não sabem nem quem você é, não estão precisando desse negócio no momento? Não está precisando de projeto agora. Você vai ligar para mim para quê? Isso eu não estou precisando agora. Vai me dar seu contato? Será que eu vou anotar? Será mesmo? Será que depois, daqui a dois, três meses, quando eu precisar de um projeto elétrico, será que eu vou lembrar? Coloque-se no lugar do cliente. Vamos supor que alguém hoje liga e lhe oferece uma limpeza, uma lavagem de sofá. Beleza, todo mundo tem sofá em casa. Eventualmente você vai precisar ou não vai precisar. Beleza. O cara diz, olha, eu tenho aqui boas condições, eu faço direito, não sei o que, beleza. Aí você pensa, legal, obrigado, tchau. Você não está precisando agora. Três meses se passaram. Agora você está precisando. De repente seu filho está com alergia, tem alguma coisa acontecendo que você precisa urgentemente. Preciso contratar uma lavagem de sofá. E agora? O que você vai fazer? Você vai se lembrar de três meses atrás daquela pessoa que me ligou? Será mesmo? Responda sinceramente o que você faria. Ou você iria no Google, rapidinho, pesquisaria lá a limpeza de sofá em Belo Horizonte. Ligaria para as três empresas que aparecem no resultado do Google e veria quem tem a disponibilidade mais rápida de lhe atender. Eu faria isso. Eu conheço um monte de gente que faria a mesma coisa. Porque é natural do ser humano ficar adiando as coisas. É natural do ser humano deixar para a última hora. Então quem é que anota as coisas pensando que um dia quando precisar eu vou ligar para esse rapaz aqui só porque ele me ligou dizendo que ele faz? Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Por isso que faz muito tempo, desde que a internet surgiu, que eu já uso a internet ao meu favor. Eu não sou de ficar trabalhando com coisa do passado. Então entenda bem a diferença. Não vou atrás. Não quero dizer que você vai usar uma ferramenta para ir atrás. Não, eu quero que você entenda que essa ferramenta é de atrair, atração. Aparecer para o cliente no momento certo e o cliente vai lhe ligar para você. É disso que eu estou falando. Não se confunda. Não confunda isso com prospecção. Então essa ferramenta de criar anúncios no Google para projetos elétricos é uma ferramenta ativa. É uma ferramenta que vai trazer os clientes para você. Ah, e quais são as vantagens então de usar o Google para anunciar os projetos elétricos? A primeira grande vantagem é que o investimento que você faz só é consumido quando você realmente está sendo visto por pessoas que procuraram esse serviço. Olha aí, eu vou repetir. Você vai gastar o seu investimento, o seu dinheiro, o seu suado dinheiro. Você vai investir e vai estar gastando apenas quando você realmente aparecer para pessoas que realmente estão precisando de projeto elétrico. É como se fosse um saldo de celular pré-pago. Você tem pena de colocar R$20 de crédito? Talvez sim, né? Mas vamos lá. Pense que você está colocando para você usar. Então você coloca tranquilamente, sem medo. Por quê? Porque você sabe que você só vai usar quando você precisar. Então eu vou usar quando eu precisar. Estou numa emergência, eu vou precisar ligar. Beleza, eu vou usar o meu saldo. Valeu a pena? Valeu que eu resolvi a emergência. A mesma coisa é aqui. Você vai estar investindo nos anúncios e o seu investimento vai estar sendo gasto. Somente quando uma pessoa clica. Isso faz muita diferença. Imagina aí você passar um dia inteiro ligando para 30 pessoas, oferecendo seu serviço de projetista elétrico. Sou projetista, faço projeto. Ei, compra o meu projeto. Compra o meu projeto. Compra o meu projeto. E no final do dia, não resultou em nada. Passa uma semana, você não fechou nada novo. E você começa a sentir que o trabalho que você está fazendo é em vão. Porque até tudo já está errado. Não dá mais resultado. Agora, é diferente quando você investe, por exemplo, 100 reais. Imagina que você investe 100 reais. E com esse investimento de 100 reais, quatro pessoas lhe ligaram pedindo orçamento de um projeto elétrico. Pessoas que você não conhece. Mas eles lhe ligaram porque eles entraram em contato com você. Porque viram o seu anúncio. Viram o seu site. Viram que você faz o projeto. E eles estão precisando. Precisando de imediato. Isso é o grande X da questão. Eles estão precisando nesse momento. E você apareceu para eles. E você estava fazendo o quê? Nada. Estava fazendo outro projeto. Estava cuidando da sua saúde. Estava cuidando da sua empresa. E de repente, alguém lhe ligou. Olha só que interessante. Você não ficou gastando tempo à toa. Você simplesmente investiu de forma inteligente um recurso. Tempo e dinheiro são dois lados da mesma moeda. Correto? Ainda mais para nós que somos projetistas. Tempo e dinheiro são dois lados da mesma moeda. Se você passar o dia todo ligando para 30 empresas, 30 arquitetos, 30 engenheiros, oferecendo seus projetos e ninguém lhe contrata, você perdeu um dia de trabalho. Quanto é que vale o seu dia de trabalho? Era melhor ter pego esse valor e colocado em anúncios do Google. Eu aposto com você que teria muito mais resultado. Porque, mais uma vez, esse investimento vai se transformar em cliques. Cliques de quem? De pessoas que estão precisando de um projeto. O cara está com um problema. O cara está com uma dor. Se você fizer direito, você vai ter esse tipo de resultado. O cara vai ligar dizendo, eu preciso fazer o projeto agora. É isso que eu consigo ensinar para os meus alunos. É isso que eu ensino para os meus alunos. Por que eu ensino isso dentro do curso? O curso é de projeto. Mas eu ensino você a criar anúncios, a criar um site que funciona. Por quê? Porque se você não vender, você não tem projeto nenhum. É muito simples. A minha preocupação, meu objetivo é fazer com que você triplique a renda. Para isso, você tem que vender projeto em primeiro lugar. Depois, você tem que entregar. Então, é o lado comercial e o lado técnico. Sempre andam juntos de mãos dadas. Por isso que eu me preocupei de colocar vários conhecimentos, ensinamentos práticos da minha vivência de 15 anos empreendendo na área de projetos elétricos, no mercado de projetos elétricos. Me preocupei em colocar todo esse conteúdo lá dentro do curso para você aprender a minha visão do mercado, como é que você tem que fazer um site, como é que você tem que fazer os anúncios, que tipo de anúncio, que palavras, como anunciar, como evitar os problemas que eu já passei fazendo esses anúncios. São vários. Por exemplo, tem pessoas que são curiosas, que clicam no seu site, clicam no seu anúncio. E aí ele está gastando o seu crédito. Como é que evita isso? Tem como evitar. De forma muito simples. Quando a gente evita isso, melhora muito o resultado das campanhas. Se você não tem resultado, se você já tentou investir e não teve resultado, é porque talvez você não está fazendo do jeito certo, da forma correta. Ok, então eu expliquei aí que são inúmeras vantagens para você aprender a usar essa ferramenta para vender seus projetos elétricos. Beleza, Marcelo, você me convenceu. Eu vou fazer anúncios na internet para vender meus projetos elétricos. Então, eu vou começar de imediato. Eu vou lá abrir uma conta no meu Instagram. Vou abrir a minha empresa no Instagram e vou clicar nas minhas postagens lá de projeto elétrico e vou colocar para patrocinar, promover. Pelo celular mesmo eu faço isso, é bem facinho. Vai ser ótimo. Gente, não é assim. Não se faz isso. Não adianta fazer isso. Sabe por quê? Mais uma vez, vamos voltar para o princípio. Vou fazer uma comparação para vocês entenderem entre o Instagram e o Google. Certo? Uma comparação. Base de tudo que eu falei, que eu vou repetir. Você tem que alcançar as pessoas quando as pessoas estão precisando. Precisando. Veja bem agora o seu comportamento. Você, você como usuário. Você usa o Google e você usa o Instagram. Correto? Beleza. Para que você usa o Instagram? Será que você vai no Instagram porque você está precisando contratar uma certa empresa para fazer uma certa coisa? Você está precisando descobrir quem é que faz? Você vai no Instagram? Ou você usa o Instagram para outras coisas? Você usa o Instagram para se divertir? Você usa o Instagram para se educar, talvez? Seguindo as pessoas que você gosta? Que tem um conteúdo que lhe atrai? Você gosta de ler, de ver os vídeos? Você vai no Instagram no momento que você quer descansar, se divertir um pouquinho, ver um vídeo engraçado. É para isso que você usa o Instagram. Correto? Mas no momento que você está precisando achar alguém, achar uma empresa para fazer um serviço específico, de imediato, eu preciso achar. Onde que eu vou procurar? Você vai procurar no Google. Porque você está precisando. Então, compara. Cada plataforma, cada rede social, cada ferramenta no marketing digital tem a sua finalidade ideal. Então, as pessoas que estão pesquisando por coisas no Google, normalmente estão pesquisando o que a gente chama de anúncios de prontidão. A pessoa está pronta para comprar naquele momento, é de imediato. Eu preciso disso agora, eu vou lá no Google, acho a empresa, ligo e resolvo o problema. É diferente do comportamento no Instagram. Instagram é diversão ou educação. Não é procurar uma empresa para contratar de imediato. Então, você analisa o seu comportamento, o seu cliente se comporta do mesmo jeito que você. O que você acha que para você é diferente? Você se comporta assim, seu cliente não se comporta assim. É diferente, meu cliente é outra coisa. Não, gente. É o comportamento humano. Todo mundo é humano. Então, não vale a pena. Escute meu conselho. Não vale a pena. Não gaste dinheiro à toa. Você vai lá e coloca 50 reais para patrocinar uma publicação no Instagram. Vai rodar essa publicação para quem? Não sabe nem se a pessoa está precisando ou não está precisando do projeto. Não vale a pena. Isso é o jeito errado de fazer. Cuidado. Cuidado. Às vezes você escuta o que eu estou dizendo e aí faz do jeito errado. Não quero que você faça do jeito errado. Escute aqui até o final. E você vai entender o jeito certo. Então, vamos lá. Como fazer? O jeito correto. Já falei. No Google, primeiro lugar. No Google. Segunda coisa que você tem que entender. Como é que você vai fazer um anúncio do Google? Gente, o anúncio do Google é muito simples. Ele vai aparecer para as pessoas que você escolher que apareçam. Você vai escolher a cidade, você vai escolher a idade, idade, você vai escolher o público-alvo. Você vai escolher qual é a palavra que a pessoa vai digitar para que você apareça o seu anúncio. Por exemplo, eu quero aparecer para projeto de subestação. Eu não quero aparecer para projeto elétrico de residência. Beleza. Se essa é a sua estratégia, ótimo. Você tem como colocar isso lá. Você tem como concretizar a sua estratégia dentro dessa ferramenta. Você vai aparecer apenas para pessoas que estão pesquisando por projeto de subestação. Olha, eu quero atuar somente aqui em Belo Horizonte. Eu não quero ir para fora. Eu não quero projetar fora por enquanto. Beleza. Você pode delimitar um raio para aparecer somente para a cidade de Belo Horizonte. Você pode colocar até os quilômetros lá. Os quilômetros. Incrível. E aí você vai aparecer somente para pessoas que estão naquele raio, que estão procurando naquela palavra. Projeto de subestação. Ah, mas eu não quero aparecer para os estudantes. Talvez tenha uns estudantes que vão lá e vão pesquisar. Eles querem achar um modelo de projeto. Eles não querem me contratar. Beleza, então você exclui uma faixa etária. Exclui de 18 a 25 anos, por exemplo. Que é provavelmente a idade de estudantes. Tudo que eu estou falando aqui é o jeito certo de fazer. São técnicas. Você tem que aprender a fazer essas técnicas. Colocar em prática. Literalmente, resumindo, simplificando, é apertar botão em uma ferramenta. Apertar botão em uma ferramenta. Mais especificamente, essa ferramenta aqui que você está vendo na tela. Eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Por quê? Para que você tenha uma noção. Essa é a ferramenta aqui. Você vai controlar essa ferramenta. Você vai controlar essa ferramenta. Aqui tem um monte de botão. Um monte de coisa para você tentar mexer. E assim, parece difícil, gente. Parece difícil. Mas não é depois que você aprende. Depois que você tem um método. Depois que eu lhe ensinar. Porque eu vou lhe ensinar a mexer cada botãozinho desse aí. Depois que eu lhe ensinar, você vai entender que não é difícil. Não é complicado. Não é impossível. Tá bom? Eu estou lhe mostrando para você ver que na prática é isso. É a ferramenta. Então, é a ferramenta do Google que controla os anúncios que você quer colocar para rodar. É aqui que você vai aprender a usar. Aprender a criar seus anúncios, suas campanhas. Controlar o investimento. Você pode começar a investir um pouco. Depois ir aumentando quando tiver resultados. Ok? Fiz questão de lhe mostrar para você saber exatamente do que eu estou falando. Vamos voltar aqui para a minha tela toda. Gente, preste atenção. O que você tem que fazer? Quando o anúncio aparecer na tela, seu cliente vai, seu futuro cliente vai clicar. Ele vai ser direcionado para algum lugar. Normalmente são duas opções. Ou é o seu WhatsApp diretamente. Pode ser. Pode ser configurado dessa forma. O cara vai cair direto no seu WhatsApp e lhe mandar um oi. Ou ele vai direto para o seu site. E lá no seu site deverá ter o seu contato, o seu WhatsApp. Porque se o cara quiser, ele vai entrar em contato com você também. Qual é que eu recomendo? As duas. As duas. Mas cada uma tem seu momento. E eu vou explicar melhor aqui uma das opções que eu mais uso. Que, por incrível que pareça, você deve ter pensado que é a do WhatsApp. Mas não é. Sabe por quê? Pensa comigo. Se eu colocar só um anúncio lá. Faço projeto de substração. Prova o seu projeto de substração na concessionária. O cara clica e já vem para o meu WhatsApp. O que é que ele soube de mim? O que é que ele aprendeu de mim? O que é que referência ele teve de mim? Será que ele aprendeu alguma coisa comigo? Será que eu despertei nele algum senso de reciprocidade? Não. Nada. Diretamente o cara vai chegar no meu número de WhatsApp e vai começar a falar comigo. Se desse ponto em diante eu conseguir, eu tiver a habilidade de conversa, de saber qual é o problema dele, puxar o problema, puxar qual é a solução, educar ele um pouco. Aí eu vou conseguir começar a construir alguma coisa. E aí eu posso melhorar essa situação. Mas o ideal é fazer com que eles primeiro caiam no seu site. E no seu site ele vai achar informações práticas. Ele vai achar um conteúdo que vai educar ele, vai ajudar ele a começar a resolver um problema. Como economizar energia? Como ligar uma substração? Como aumentar a potência de uma substração? Como ligar um empreendimento de 20 casas agrupadas? E aí ele já vai ter, quando ele aprender com você, ele já vai ter uma sensação, um sentimento de reciprocidade. Isso é muito importante. E depois ele vai entrar em contato com você. E talvez no site ele ainda veja que você já aprovou projetos similares ao que ele está precisando. Aumentou confiança já. Então, depois de várias coisas, ele entrou em contato com você mais preparado. Você não teve nenhum trabalho de preparar ele. Ele se preparou sozinho. Ele se preparou sozinho para comprar seu projeto. Olha que coisa incrível. Mas por quê? Do que eu falei aqui? Eu estou falando das características de um site bem feito. Um site direto, objetivo e bem feito. Não, não estou falando de um site caro, cheio de animação, cheio de vídeo, não sei o quê, cheio de foto, imagem, vídeo. Não, não precisa de nada disso. Veja que eu falei de informações, conteúdo. Conta muito mais a informação e o conteúdo do que o site cheio de coisa, se mexendo, cheio de vídeo, que na verdade não fala nada. Ou pior ainda, pior ainda, que não tenha foco. Um site que não tenha foco. Um site de uma empresa, um site que reflete uma empresa e uma empresa que reflete que não tem foco. Que atua em tudo que é coisa. Aí o cara vai olhar e vai dizer, meu Deus, esse cara faz o quê mesmo? Esse cara é bom mesmo em quê? Será que ele vai resolver o que eu estou precisando? Ele faz tanta coisa aqui, eu acho que ele não vai resolver o que eu estou precisando não. O cliente fica na dúvida. E olha só, mais uma regra importantíssima. Cliente em dúvida não contrata nada. Cliente na dúvida não contrata nada. Muito menos um projeto. Muito menos coisa de 2 mil, no mínimo, projeto elétrico, no mínimo 2 mil e 500 reais. 3 mil, 4 mil, 8 mil reais, dependendo do projeto. Ou até mais, 15 mil, 30 mil. Cliente na dúvida não contrata nada. Não gasta essa fortuna se ele estiver na dúvida. Então, seu site tem que ser objetivo. Tem que ser claro. Tem que mostrar claramente o que você faz. Faço isso, isso, isso e isso. Já provei esse projeto, aqui a foto. Esse projeto, aqui a foto. Esse projeto, aqui a foto. Pronto. Entre em contato comigo. Pronto. É isso que você tem que mostrar claramente. Somos especialistas em tal coisa. É isso, gente. É simples. Mas ninguém faz. Quando você pensa nas pessoas aí que começaram a fazer um site. Primeira preocupação é, meu Deus, o que eu vou colocar no site? Eu preciso arrumar um monte de coisa aqui. Encher linguiça no meu site. É o errado. Já começou errado. Pensa em você, mais uma vez. Volta pra você. Como é o teu comportamento na hora de você estar procurando, contratar um serviço e você cai em um site. Um site gigantesco. Cheio de informação. Cheio de coisa. Cheio de serviço que não é o que você quer. Você se perde. O que você faz? Comentei o que você faz. Eu sei o que é que eu faço. Eu aperto o botãozinho de X vermelho. Puf. Tá bom. Eu saio do site de imediato. Porque não encontrei o que eu estou procurando ali. É difícil eu me perder mais. Vou procurar outro que esteja mais focado, mais específico. Pro meu problema. Pra minha dor. É isso que você faz e é isso que eu faço também. Então o site tem que ser específico, direto ao ponto. Ok? E não é caro. Você pode até fazer gratuitamente. Inclusive dentro do curso eu vou ensinar você a fazer gratuitamente. Você vai usar uma ferramenta gratuita pra fazer um site gratuito que funciona perfeitamente. Perfeitamente. Ok? Entendido que o site não é o foco dessa aula. Mas é uma coisa importantíssima. Tá agregado. Tá alinhado com o anúncio. Um bom anúncio tem que ter um bom site. Porque o anúncio leva pro site. Se o site estiver ruim, não adianta nada. O anúncio tá bom. Ok, gente? Beleza. Olha. Vamos mostrar na prática aqui. Eu vou abrir minha tela de novo pra vocês. Eu vou testar com vocês aqui alguns anúncios. Pra ver se tá legal. Se não tá. O que eu faria de melhor. Como é que a gente poderia melhorar o anúncio no site. E vamos pegar aqui ao vivo com vocês, tá? Aqui na lata. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês um trechinho de uma entrevista que eu fiz com o Jader. Um dos nossos alunos do curso Projeto Elétrico. Que colocou em prática os anúncios do Google. Veja o que ele vai dizer aí sobre os resultados que ele teve. Colocando em prática o que ele aprendeu dentro do curso Projeto Elétrico. Sobre o marketing. Sobre essa ferramenta de vendas de Projeto Elétrico. Fui aprendendo um pouco também sobre divulgação do meu trabalho. Criei um Instagram só da minha empresa. Desvinculei do meu Instagram pessoal. Criei uma página no Facebook. Criei um Google ADS, né? E fui divulgando, fui divulgando, fui divulgando. Aí foi tomando uma roupagem um pouco maior. Tenta lembrar como é que era a sua renda com o Projeto Elétrico antes do curso. Tava uma faixa de uns R$2,500 mensal. E agora, hoje, depois do CPF? Gira em torno de uns R$12,00 a R$15,00. Com projeto. Com projeto. Só com projeto. Ok, então agora vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos colocar aqui um teste. Vamos supor que tem alguém querendo contratar um projeto de subestação em Vitória. Espírito Santo. Será que você aí vai aparecer? Galera de Vitória aí. Tem alguém de Vitória aí? Quem que vai aparecer? Você vai aparecer? Ou seu concorrente vai aparecer? E se ninguém aparecer? Vamos lá. Projeto de subestação em Vitória. Opa. Olha só. Apareceu aqui a CPFL Soluções. Que é lá de São Paulo, pelo visto. E foi o único anúncio que apareceu. Olha só. Então, não apareceu praticamente ninguém aqui em Vitória. É uma cidade grande. Vamos colocar outra coisa. Projeto de... Vamos supor que o cara é meio leigo. Ele não vai falar energia fotovoltaica. Sistemas fotovoltaicos. Ele vai falar energia solar, porque é o que ele conhece. Projeto de energia solar. Projeto de energia solar em Vitória. Vamos ver se está aparecendo alguém? Apareceu uma aqui. Apareceu outra aqui. Olha só. Sistema de energia fotovoltaica. O nome dessa empresa aqui é Gruner. E aqui apareceu a... A Destefane Solar. Energia solar em Vitória. Simula o seu projeto. Gente, interessante, hein? Aqui apareceu bem mais resultados. Olha só. O último anúncio foi esse aqui. O que a gente pode concluir daqui? Que o mercado de energia solar em Vitória está mais ligado para esse tipo de anúncio aqui no Google do que o projeto de subestação. Do que o projeto elétrico. Isso é bom ou é ruim? Quando você pesquisa aqui por projetos de subestação e coloca aí na sua cidade, na sua cidade, São Paulo. Projeto de subestação em São Paulo. Aí você vê aqui, ó. Engeletri. Bacana. CPFL de novo. Ascoli. Mais uma empresa. Olha só. O pessoal da Engeletri apareceu aqui como anunciantes, tá? Eles apareceram para essa palavra que eu pesquisei. Então, isso aqui, se for um cliente procurando contratar um projeto de subestação em São Paulo, ele talvez vai entrar em contato com a Engeletri ou com a Ascoli.eng ou com a CPFL. Vamos ver aqui como é que está o pessoal da Engeletri. Então, subestação de energia, Engeletri, experiência e modernidade. Vou clicar aqui, ó. Agora vocês veem a importância, a importância do site. Olha o site. Atividade, serviço que a Engeletri oferece. Beleza. Cabines primárias, economia, iluminação. Iluminação. Painéis, painéis, painéis de comando, automação, aterramento para a área classificada. Ó, eu como cliente, leigo, ou talvez arquiteto, parceiro, já me perdi aqui. Porque eu estou falando de subestação. Estou precisando de subestação. Eu caí numa página que tem um monte de coisa aqui, ó. Alarme, incêndio, no break. Não está legal, tá? Poderia estar melhor. Muito bom o fato deles estarem aqui, estarem anunciando. Veja que são poucas pessoas, poucos resultados aqui, ó. Teve um, dois, três anúncios só. Só três. Gente, três. Três. Em uma cidade como São Paulo. Uma capital como São Paulo. Vocês têm noção disso, gente? Têm noção? Então, vamos voltar lá para o site. Pessoal da Engeletri. Para eu entender que eles realmente fazem o que eu estou precisando, projeto de subestação, ó, já vi aqui que é algo parecido, mas eu como cliente, leigo, talvez eu não saberia que isso aqui realmente é o que eu estou precisando, tá? Ó, não tem, não está aparecendo, não está me ajudando, né? Não está me ajudando. Eu preciso primeiro entender o que é uma subestação. Para que serve? Aqui nesse texto ele está me ajudando um pouquinho, ó. Diz que a cabine primária, consumidor industrial, comercial, condomínios, que necessite ligar carga maior que 75 KVA. Bom, eu não sei se eu tenho uma carga maior que 75 KVA. Só me disseram lá na concessionária que eu preciso de uma subestação. Então, olha só. Cuidado com as palavras, tá? 75 KVA. Quem vai entender isso aqui são os engenheiros, os eletrotécnicos. Talvez os arquitetos, os engenheiros civis. Mas o leigo que está precisando contratar isso, talvez ele não entenda. Então, cuidado com as palavras. Seria mais prático aqui um texto que me mostre mais claramente, em termos mais leigos, talvez, para quem está procurando contratar. Porque aí eu vou entender que é isso aqui, ó. É isso aqui. É a cabine primária. É isso que resolve o meu problema. É isso. Então, eu vou ligar para vocês. Entenderam, gente? E se eu vim aqui, ó. Empresa. Tem uma história da empresa aqui que ninguém lê, infelizmente. Dificilmente alguém vai ler isso aqui. Atividades. Aí tem aquele site que a gente estava. Legal. Tem o histórico de clientes. Está muito bom o histórico de clientes. Parabéns. Está show de bola. Não sei se vocês vão ver esse vídeo aqui, Angeleta. Mas, olha, de antemão eu já peço licença para estar falando aqui. Mas, olha, eu estou falando que está muito bom. Parabéns. Estou aproveitando e mostrando aqui para vocês. Pessoal que estiver precisando de projeto elétrico em São Paulo, procura a Angeleta. Está ótimo. Eles têm um grande, um grande know-how aqui. Um monte de clientes interessantes. Conhecidos. É excelente. É excelente. Essa parte aqui do portfólio deles. Está muito rico. Sugestão que eu deixo é descrever melhor as atividades. Descrever de uma forma que pessoas que são leigas, que estão procurando contratar o seu projeto, contratar vocês. Coloque aí de uma forma aqui. Coloque em palavras mais simples que as pessoas possam entender. E, de preferência, quando eu cliquei aqui no anúncio, vou voltar aqui para vocês verem. Quando eu cliquei aqui no anúncio, olha, cliquei no anúncio. De cara, diretamente, seria bom eu ter caído em uma página que fala só sobre cabine primária ou sobre estação. Só sobre isso. E embaixo o telefone. Que nem já está aqui, perfeito. Então, fica só essa recomendação aí, uma dica, tá? Para vocês aí. Para todo mundo. Para todo mundo que está vendo o vídeo. E para o pessoal da Angelet também. Um abraço aí para vocês, viu? Parabéns pelo site. Parabéns por estarem anunciando numa ferramenta que é a melhor ferramenta de venda de projeto, que é a que eu uso também. Gente, então eu mostrei para vocês na prática aí, como é que funciona essa ferramenta. Como é que funciona. Por que é importante. Por que é válido. Por que é eficiente. Eu espero que esse vídeo ajude várias pessoas a abrirem a cabeça, a abrirem a mente para começarem a investir recursos, que significa tempo e dinheiro. Não precisa ser muito dinheiro, como eu já falei aqui. Também não precisa ser muito tempo, como eu já falei aqui. O importante é que você invista, coloque a sua energia no que dá resultado. Isso aqui, essas dicas que eu dei aqui para vocês, vai dar muito resultado. Comenta aí, me diz o que vocês acharam desse conteúdo, dessa aula, de mais um Estratégia Elétrica para vocês. A gente se vê então na próxima semana com um Projeto Elétrico na Prática, ou um Estratégia Elétrica, ou outro quadro que a gente vai mostrar aqui para vocês. A cada semana temos uma novidade aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Um forte abraço e até mais!